Em junho de 2020, nós, da família Remax no Brasil, batemos o nosso recorde histórico de faturamento. Em julho, batemos novamente o recorde, superando o junho em mais de 35%. E aí chegou o mês de agosto, e pela terceira vez consecutiva, batemos novamente nosso recorde histórico. Já estamos vivendo o nosso melhor trimestre da história, e juntos chegaremos a números jamais vistos. Tudo isso com ética, parceria, resiliência, comprometimento e muito foco. Sigamos firmes e fortes, atingindo nossos objetivos, ajudando os nossos clientes a atingirem os deles. Legenda Adriana Zanotto